A vida não para por causa da vida Parou Eu pego, eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Eu vou torcer Agora é passar É guardar naquilo Estamos no rap de limites Todos eles Toda a minha da vida Eu pego, eu pego 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 A vida não para por causa da vida Parou Eu pego, eu pego Vai Com forma assim A gente, lembra Lá, lá, lá 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 Esse aqui, esse aqui, ó Você não está vindo na área, você não é um forro bom Queria saber o que faça para andar o mundo Se preciso da rua em conta de faca ou não É ter um bar, um dos passos na pera e no abrigo Já ouviu a estrada na praça e era tão bom Queria saber essa dor que eu sinto por ela Se ninguém não vive ganhando no braço de alguém E não sabe de mim se é que um dia pulei a janela Vem abraçado pensando que logo eu me venho Na vida não levo nada, eu sei que a vida vem Eu vou fechar os olhos, ninguém é ninguém A vida não levo nada, eu sei que a vida vem Eu vou fechar os olhos, ninguém é ninguém